Hi there, Ellen Dias. Você sabia que tem diversas formas diferentes de você falar banheiro, dependendo da situação em inglês e da região? Por exemplo, bathroom é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá e se refere principalmente ao banheiro dentro de casa, onde você tem o chuveiro ou a banheira. Já a palavra restroom é muito comum nos Estados Unidos e Canadá quando se refere a banheiro público ou de escritórios, restaurantes, já no Reino Unido. Para isso, você se refere com a palavra toilet. A palavra lavatory é válida apenas para quando você estiver em veículos. Por exemplo, o avião, o ônibus, o trem. Powder room é lavado nos Estados Unidos. Já na Austrália e no Reino Unido, você vai ter a palavra washroom. Porta party é banheiro químico. E se você quiser uma coisa mais informal, coloquial, no Reino Unido, a palavra é the loo. Já nos Estados Unidos, the john. E você também pode ter as expressões the gentles and the ladies, como o banheiro masculino e o feminino. Gostou? Se gostou, comenta aí se você tiver uma outra forma de falar banheiro em inglês. Fala pra gente também. See you. Bye bye. Fala pra gente.